Fala galera, beleza? Bom, o que eu quero dizer hoje pra você é que não importa em qual classe social você se encontra o quanto de dinheiro você tem guardado no banco ou como a sua vida está hoje eu não sei quais os seus sonhos, quais os seus objetivos, mas uma coisa eu tenho certeza se você não correr atrás, se você não fazer por merecer, nada vai acontecer sempre tenha seus princípios, seus valores em sua vida, independente de onde você esteja ou de onde você quer chegar sempre lembre-se de onde você saiu, tenha sempre essa essência dentro do seu coração humildade sempre, tenha as prioridades, leve as pessoas, lembre-se das pessoas que te ajudaram nessa trajetória com uma palavra motivadora, com incentivo, independente do qual seja sempre guarde essas pessoas dentro de você e lembre-se que você pode ser o que você quiser essas pessoas que são bem sucedidas hoje você acha que ninguém desacreditou delas? diziam que elas não iam conseguir, que era loucura? então elas continuaram sendo loucas e realizaram os sonhos delas por quê? porque elas tinham foco elas tinham meta, minha meta é lá então se as pessoas não estão junto comigo, elas são contra mim tem aquele ditado que diz, aquele que não soma espalha então você tem que só ter pessoas que estão sonhando com você que acreditam no teu projeto, no teu propósito então você tem que correr atrás, você tem que fazer por merecer é difícil? é difícil se fosse fácil, todo mundo era milionário, todo mundo tinha aí o que quisesse então você tem que fazer diferença, seja diferencial, qual o seu legado? o que você quer deixar para o mundo? não é só conquistar, vai ficar tudo aqui tudo que a gente conquista vai ficar aqui ah, então por que eu vou conquistar? porque é uma satisfação você realizar seus sonhos não são todos que conseguem, não porque não são capazes porque realmente não querem sair da zona de conforto e pagar o preço para realizar esses sonhos às vezes você conquista, ah lá, todo mundo, nossa, eu também queria mas pagar o preço ninguém quer, né? ver quanto foi difícil conquistar aí na hora que vê isso, desiste ah, a pessoa está lá no auge, beleza, está erguendo o troféu mas qual que foi o processo por trás de tudo isso? quantas noites em claro essa pessoa passou estudando? quantos rolês deixou de sair para estar aplicando o que aprendeu nos estudos? então é assim que funciona, é assim que as diferenças começam a acontecer então olha hoje, 2021 está se finalizando, quase acabando o ano 2020, perdão, 2021 vai se iniciar e aí, o que você conquistou em 2020? o que você fez em 2020 que mudou a sua vida? então analisa isso, para para pensar como eu me tornei uma pessoa melhor? o que aconteceu neste ano que passou? então faz essa reflexão aí e reflita como vai ser o seu 2021, beleza?